Alô amigos do Rede Esportiva, voltamos para falar do Brasil e o novo momento na Série B do Campeonato Brasileiro. De mais uma página virada de um novo capítulo de Rogério Zimmermann, que deixou um grande legado, o torcedor sai ou fica magoado com a sua saída e a maneira com que se comportou, né? Que esternam os problemas que o clube atravessa no momento no aspecto administrativo. Mas tudo que foi feito de positivo por Rogério Zimmermann deve e com o tempo será reconhecido pelo torcedor. Um outro aspecto sobre técnico. O Gustavo Papa, que assumiu como interino, talvez não tivesse realmente a bagagem necessária para comandar a equipe na sequência da Série B. Mas demonstra competência para exercer o cargo e deve ser observado de uma melhor maneira pela direção do Brasil, pela sequência do trabalho, para quem sabe num futuro iniciar esse trabalho como técnico. E a chegada do Bolívar representa a maior oportunidade de um grande atleta profissional agora como técnico. O Bolívar é inquestionável vencedor como atleta. Está ainda engatinhando na carreira como treinador e recebe a sua melhor oportunidade. No Campeonato Gaúcho fez uma campanha apenas razoável comandando o Novo Hamburgo. Mas foi uma equipe que com poucos recursos financeiros conseguiu ter um padrão de jogo muito interessante. Observamos em duas oportunidades contra a dupla Trapel e foi um trabalho satisfatório no aspecto de organização de equipe. E depois no Cianorte acabou sendo eliminado na Série D pelo Caxias. E é o que sabemos em relação a esse trabalho porque não tivemos um acompanhamento mais aproximado do que foi feito pelo Bolívar por lá. Mas é uma liderança e dentro dessa liderança que parece ser positiva, já procurou aglutinar na sua chegada. Trouxe para si, para perto do trabalho desenvolvido, os profissionais que já estão no clube. E o discurso é realmente de conciliação e buscar todas as forças para a sequência do Brasil. O resultado que o Papa conseguiu, evidentemente com o trabalho dos jogadores contra o Botafogo, ameniza a pressão em cima do técnico que vai substituir um dos principais nomes da história do clube. Mas agora é tudo com ele e com os que irão comandar a equipe. E parece que o Brasil está no bolo, está no páreo para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Não vejo nenhuma grande equipe na competição. Claro que tem algumas que se destacam tecnicamente, mas tropeçam contra adversários menores. Então será, ao que tudo indica, uma competição bastante equilibrada, com dificuldades para quem irá subir e com dificuldades para a definição de quem irá brigar pela parte de baixo. O Brasil precisa fazer mais, principalmente jogando em casa. Fora de casa, os resultados até são aceitáveis para permanecer na metade da tabela e dar uma sequência positiva aí na competição. É uma utopia ainda pensar em acesso à Série A, mas é muito viável permanecer, pelo menos na Série B, com o que tem se apresentado tecnicamente na competição. Eu retorno em breve com mais sobre o futebol pelotense. Eu retorno em breve com mais sobre o futebol pelotense.